Véi, vai ser louco véi, chat, chat, esse jogo é pedrada, tá? O jogo é pedrada, pedrada, ai meu Deus, chat, é tempo, chat, olha isso, chat, tá? Ó, manja, a gente tem que fazer várias coisas, tá? A gente tem que desbloquear os personagens, desbloquear os personagens, tem aqui os vários modos, tá? A gente vai jogar isso aqui depois, a gente tem que relembrar como é que joga. Cada personagem desbloqueia contigo fazendo algumas coisas específicas, tá? A gente vai jogar o básico, velho, Isaaczão, nervoso, de boa, roguelikezera, roguelikezera, bullet hell, velho. Olha lá, aqui tu mexe, aqui tu solta as paradas, bomba, item é L, item é L2 e bomba é L1. Tá, eu vou fazer merda com isso de certeza, chat, se preparem. Ó, aí tem vários rolês muito loucos, tipo, tá, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Ah, tá, aqui eu mudo o mapa, beleza. Ah, não, eu não gosto desse HUD assim, eu gosto do outro, que é o do Afterbirth, tá, mas vamos na manha, vamos na manha. Ah, meu Deus, já tem um monte de bicho em cima de mim. Eu choro nos inimigos, porque o choro é livre, né, cara? Então, não tem muito mais que a gente possa fazer. Cada sala vai dar pra gente algumas recompensas, às vezes sim, às vezes não. E tem vários inimigos. Ó, já temos o boss, cara, o boss já tá aqui, velho. O boss já tá aqui, você atira, tipo, no direcional, famoso Twin Stick Shooter, tá ligado? O boss já tá aqui, mas a gente vai deixar ele quieto. Uh, dinheiros, a gente vai deixar ele quieto, pelo seguinte motivo. Ô, tô ficando empolgado, faz tempo que eu jogo esse jogo, tô empolgado. É, pelo seguinte motivo, velho, o boss, quer dizer, tem uma sala de item sempre, tá ligado? Sempre tem uma sala de item. Ó, tem uns bichinhos que, puta, essa aranha é um inferno na terra, velho, eu odeio ela. Ó, ela tem esses pulos pra cima do maluco, velho. É muito, é muito vida louca, velho, tem que ser... Ó, isso aqui é a sala do item, sempre que você vê essa sala douradinha, é porque você tá vendo a sala do item. Ai, meu Deus, quase tomei um hit. Vem, 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 bichos, tô cagado de medo de ir pra cima deles. Mas vamos que vamos, velho, vamos que vamos. Que é isso? Mentira! Tá, eu já não sei que item é esse, mas pra pegar o item eu tenho que ou tomar dano ou gastar uma bomba. Eu vou escolher gastar uma bomba, velho, foda-se. Uau. Eu peguei uma cueca. É isso. Este é o item, chat. Com esses itens, nós vamos matar... Que é isso? Quando eu entro na sala, eu entro camuflado, velho. Que loucura, cara. É isso que o item faz. Ai, ninguém me vê? Eu tenho sneak attack? Será, velho? 3d6 de dano? Porra, se tiver sneak attack, vai ser louco, hein. Se a minha primeira lágrima der mais dano, vai ser louco, velho. Cueca camuflada. Vamos ver o que acontece. Versus Baby Plume. Nem sei que bicho é esse, velho. Você já sabe onde eu estou? Ou você não sabe onde eu estou? Ai, meu Deus. Parece saber onde eu tô. Chorei todas. Ai, meu Deus. Eu não sei que bicho é esse e o que ele faz. Pau. Ai. Calma. Calma. Por favor. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Faz muito tempo que eu não jogo Bullet Hell. Eu não sei mais fazer isso. Eu não jogo mais Enter the Gun, jo. Mas, cara, o foda é que o Isaac é meio escorregadinho nesse aspecto assim também. Mas tudo bem. A gente deu um double hit ali na bomba, velho. Que foi o que salvou. Aí, beleza. Ele morreu. Morreu. Deu boa. A gente ganhou vida. Ganhamos isso aqui. Damage e range. Ah, mais 93 pra damage. Mais 38 pra range. E coraçãozinho. Que a gente vai pegar na hora que a gente entrar na coisa. Segundo andar. Vamos, maluco. Tamo vivo. Tamo vivo. Esse jogo tem uma puta história densa pra caralho, velho. Agora o item não é mais de graça. Agora a gente precisa de chave. Pra pegar os itens, velho. Ó, e as coisas tudo vão acontecendo. Vão ficando no personagem. Então, tipo, a gente pegou aquele... Aquele negocinho ali. Que eu não sei o que é aquilo. Que é uma caixinha de... Uma caixinha de suquinho. Só que o Isaac se babou inteiro. Quando ele... Quando ele tomou um negocinho, né, velho. Deselegante pra caralho. Mas vou falar o quê? Tem também, velho... Oh, meu Deus do céu. Umas... Bomba troll. Mas além disso, tem... Tem umas pedras. Que tem um X em cima delas. Que significa que é uma pedra que... Meu Deus do céu. Calma. Calmaria. Calmaria. Que significa que ela tem... Um item escondido nela. Eu não lembro se é sempre um coração. Um de vida temporária. Ou se... Ou se é... Essa bomba troll. Ela persegue. Tá. Manja. A gente precisa de uma chave, velho. Calma aí. Tem aqui? A gente precisa de uma chave. Ai, meu Deus. Esses fogos atiram, tá? Eu tô... Eu tô cagando de medo de passar deles. Ah, não. Eu vou tomar, velho. Eu vou tomar, velho. Eu vou tomar, velho. Tá? Atirar naqueles foguinhos ali. Olha os cocôzinhos, velho. Eu posso tentar atirar nos... Nos... Nos foguinhos ali. Pra ver se de repente sai algum item. Mas aqueles... Aqueles foguinhos atiram, velho. Não sei que eu tô na merda. Vou deixar quieto. Vou deixar quieto. Eu só vou passar. A gente não conseguiu uma chave. A gente não conseguiu uma chave. Não conseguiu porra nenhuma. Então a gente vai pra sala do boss. Com a esperança de que talvez a gente consiga uma chave. A gente não tem bomba. Existem salas secretas no jogo. Que a gente poderia tentar... Puta que pariu. Que a gente poderia tentar abrir com bombas. Mas nós não temos bombas. Então a gente só vai... Chorar, velho. Porque o choro é livre. A vida toda. O problema é conseguir matar esses bichos sem... Eles deixam essa paradinha no chão, velho. Essa paradinha no chão dá dano. A parada é que o negócio é quase invisível. Chega a ser difícil de ver. Então eu tenho certeza que eu vou meter o pé aí sem querer. Só que se a gente não tomar dano vai acontecer um negócio. Que é muito importante. Muito importante pro futuro da nossa build. Não tomei dano. Oh, damn! Liberamos um item novo. O dente do monstro. Isso aqui é o quê? Evil Up. Uuuuh! Bomba! Tastes like burning. Não faço ideia. Ó, abriu essa sala aqui. Quando você não toma dano no andar tem chance de abrir essa sala aqui, ó. Que é... Um... Uma parada com o capeta, velho. É você fazer um... Um deal with the devil. Como é que é? Um contrato com o capeta. Esse item eu sei o que ele faz. Você pode cavar e ir direto pro próximo andar. Eu não quero ele. Porque eu não... Eu vou fazer merda. Eu vou me fuder. E esse eu não sei o que acontece. Ah, é o da pólvora. É que você faz um círculo. Faz um pentagrama. Tá, a questão é. A gente pode tentar achar a sala secreta. Hum, nesse mapa tá esquisito pra caralho, velho. Eu não faço ideia onde é que pode tá. Vou tentar botar uma bomba aqui. Não achamos a sala secreta aqui. E eu vou tentar botar uma bomba aqui do lado. Por um único motivo. Se tiver alguma coisa aqui... Não tem. Se tivesse alguma coisa ali... A gente podia tentar entrar na sala de item... Cheatando o rolê. Nos fudemos, chat. É isso. Paciência. Ficamos sem o item. Eu acho estranho como os seus lábios têm a capacidade de me despertar à vontade de jogar jogos que eu não jogo há muito tempo. Ah, que bom. Eu fico feliz. São jogos bons. Caralho, dá pra fazer umas... Dá pra fazer uns círculos bem grandes. Foda é que eu já saio... Eu chego atirando no rolê, né, velho. Então... Vai ser muito difícil aproveitar dessa invisibilidade. É isso, né, velho. A gente tava com o coração preto. Um black heart. E aí, quando tu morre... Quando tu toma... Quando tu morre, não. Desculpa. Quando tu perde o teu black heart inteiro, ele faz isso. Aí eu me joguei pra cima do tiro, né, velho. Aí eu... Eu não me ajudo, né. Vamos. Uh, finalmente, beleza. Conseguimos uma chavezinha e a gente tem o nosso item garantido. Cara, o osso desse bicho é muito rápido, velho. Ô, tá com os efeitinhos novos, eu não lembrava disso aí, velho, deles... Ah, meu Deus! Aperta o botão! Tá, meu amor. Tem salas que é só passar da sala mesmo, tá ligado? Tipo, a sala tem uma paradinha que é uma besteirinha. Uh, pegamos uma golden aqui. Ah, tá fecha. Significa que a gente pode gastar... Tipo, a gente vai ter... Opa, perdão. A gente gasta... Não gasta a chave quando a gente abre as coisas. Não dá. Então, pelo menos agora a gente pode usar qualquer coisa de chave. O que você ganhou é fazer o pentagrama embaixo de mim dá dano. Só que o foda é que eu tenho que me mexer em círculo, tá ligado? Que é um negócio que eu não tô muito acostumado a fazer. E eu também, tipo assim... Eu não sei se uma pessoa vai sair embaixo de mim ou alguma coisa do gênero. Vamos entrar aqui nessa sala. Sete centavos. A gente não tem esses sete centavos. Talvez se a gente explodir esse bicho dá uns centavinhos. Vamos arriscar? Porra nenhuma, né, velho? Porra nenhuma. Opa. A gente ainda não achou o nosso mapa. Aquele saquinho ali, se eu não me engano, ele é consumível. Ele não é um item, item mesmo. Ah, aqui tá o item. Aqui tá a nossa sala do item. Cara, qualquer coisa pra dano, velho. É isso que eu tô procurando. Qualquer coisa pra dano. Porque ter dano base é muito triste. Você vai desbloqueando muitos itens no Isaac. E mais pra frente que esses itens vão ser, tipo, a diferença que vão fazer a tua build ficar a maior loucura do universo. No começo, são os itens mais centrados, assim. São os itens que não são tão, tão vida louca. Só que o foda... Ah, meu Deus, eu consigo mexer isso aqui? Não. Só que o foda... Cara, eu nem sei que porra é essa, eu acho. Papa Fly. Ah, ele faz o mesmo movimento que eu faço? Massa. Eu vou explodir isso aqui. Pegar o coração. E agora a gente vai dar ele no boss, velho. E é isso aí. Acho que é isso aí. Talvez a sala secreta esteja aqui. Ou esteja aqui do lado. Eu não sei se vale ir pra sala secretas. Eu vou tentar explodir ela aqui. Aí, a chama. Pílula. Cara, pílula pra mim é problema, velho. A gente nem consegue acessar esses lugares. Opa, um de gold. Chorei, velho. Como é que usa pílula? É. Pílula é problema, velho. Pílula é problema. Eu sempre me fodo com pílula, velho. Eu sempre me fodo. Se tu não tem um... Se tu não tem um... Alguma coisa que vá bufar tuas pílulas. Porque tem como. Se tu não tem alguma coisa que vá bufar tuas pílulas, pílula é problema, velho. Aqui tem dinheiro pra caralho, velho. E aqui eu só vou ficar olhando, só. Com tristeza. No coração. Enquanto aparece um milhão de... Eu vou deixar esse cocô aí, porque eu não sei se o dinheiro desaparece. Mega more! Calma, calma. Foda que eu acho que esse bicho... Ai! Dá dano encostando. E... Ou não? Ela tá dando uns tirinhos. Parece que ela tá dando uns tirinhos, né? Nossa, eu já me joguei no fogo, né, velho? O dano base é uma tristeza, brother. Como isso não pegou em mim... Eu só aceito, velho. Eu só aceito e agradeço, velho. Eu gostaria de qualquer coisa pra dano. Eu tomei hit, então eu tô na merda. Eu só tenho 36% de chance de conseguir um deal with the devil. Só que com a vida que eu tô, eu nem sei se eu teria a capacidade de conseguir um. É isso, velho. Ô! Muito obrigado. Pentagramazão, velho. Porra, é isso? É isso pra caralho, velho. Pentagramazão nervoso. Tem como eu mudar os hoodies aqui? O que eu ia falar? Isso tava muito em cima. Não tem como tirar o tempo essas paradas assim? E botar a rude antiga? Eu confesso que eu prefiro a rude antiga. Aí eu me avacalhei o rolê também, né, cara? Orra! Mas que explosão larga, hein? Caralho! Eu acho que eu tô tomando só... Normalmente, explosão dá um coração de dano. Eu tô tomando meio... Acho que é por causa do fósforo lá. Chavezinha, beleza. Temos nosso item garantido. Porra, graças. Ele tá aqui do lado. Socorro. Socorro. Um coração de vida, chat. Daqui a pouco a nossa aventura acaba. E é isso. Orra! Pagadinha. Tá. Eu não sei se eu gosto disso, mas nesse momento eu não sei se eu tô podendo escolher muito. Calma, rapaziada. Porra, que nervoso. Porque isso aqui, se eu não me engano... Eu não sei o que isso exatamente faz. Se isso faz dar mais dano overtime. Se deixa... Se dá toxicidade no bicho, alguma coisa assim. Ou só deixa a minha tier mais lerda e é isso. E dá piercing. Agora ela dá piercing também. É isso. Oh, boa, caralho. Meu Deus, olha a minha cara, brother. Olha a minha cara, velho. Fazer um tweetzinho dizendo que a gente tá jogando o Isaac. Posso fazer, posso fazer. Olha o estado da minha cara, brother. Pagar uma moedinha pra entrar no arcade. Não sei o que fazer, velho. Ah! Esse aí, chat. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. Será que a gente já restarta? Restarta direto? Vamos reestartar direto, né, velho. Morremos, restarta, velho. Restarta direto. Começa do zero. É isso, velho. É isso. S de cheers. Ô, louco. Cara. Nós botamos ácido sulfúrico nos olhos. Aí eles ficaram assim. Inagradável, brother. Inagradável. Meu Deus do céu. Dá licença. Bombas. Ok. A gente tá num lugar que tem possibilidade de ter... O que é que estamos? Porque a questão é, quero fazer isso? É uma boa ideia fazer isso? Não parece ser. Então eu não vou fazer. Eu posso fazer isso. Eu posso escolher não fazer uma ideia ruim, né, cara? De vez em quando a gente pode. A gente olha e fala. Talvez não seja das melhores ideias fazer isso. Não, vamos fazer isso. Vamos ficar de boa. Baú. Pílula não. Pílula foda-se. Pílula só fodeu a gente. Será que eu quero aquele baú ali? Eu tenho... O que aconteceu? Eu dissolvi a parede? Mentira! Que essa... Tira! Faz isso, velho! What the fuck? Roubado, mano! Caralho, que roubado, velho! Meu! Será que é pra isso que ela serve? Então ela não dá mais dano nem por nenhuma. Ela serve pra, tipo, pra literalmente dissolver as coisas. Uau! É ácido, né? Pô, mas eu não sei no que que eu tô atirando. Eu tô atirando, sei lá, no concreto. Sei lá no que que eu tô atirando que eu dissolvi uma parede, mano. Mas, assim... Achei massa. Não vou reclamar, não, velho. Ô, caralho. Eu tomei dano, né, velho? Não vou reclamar, não, cara. Porque agora eu posso literalmente passar por pedras, essas paradas, assim, de graça. Então... Olha isso, velho. What the fuck? Então, se eu ver uma pedrinha com X... Se vocês veem também, X... Por favor, façam questão de me avisar, porque eu tenho certeza que eu vou... Não perceber várias delas. Entendeu? Eu acho que eu não perdi nenhuma até então. Acho. Bem achado, assim. Pô, mas... Tá tudo bem. Não tem problema, não tem problema. Eu não tenho essa confiança toda pra fazer também um... Um dia eu cocapeta com nada de vida. Não tenho essa confiança toda. Tá de boa. O boss tá aqui já? Mas tem os corações. A gente achou o coração pra caralho. Vamos voltar, né? Não tem problema em voltar, velho. Não tem... Não se tem vergonha em fazer isso, velho. Vamos voltar, quem sabe conseguir outros itens. Quem sabe ver as coisas que a gente não viu no caminho. Tá ligado? Pegar um coraçãozinho aqui. Eu posso até... Não, aqui a gente já viu que não é, né? Não sei se é aqui também. Eu vou deixar aqui. Tá bom, velho. Tá bom. É atirar nas paredes, mas eu tenho que esperar sair a... 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 Como é que é? A... A lágrima certa. Aí eu não quero ficar parado, uma cara fodida. Sabe? Em todas as paredes pra ver um deck é... Vamos... Vamos... Vamos ir, velho. Gemini. Calmaria, calmaria. Vamos na calmaria. Bom, pelo menos a gente pode abrir um pouco do cenário. Falta mais esse bebezinho enchendo o saco depois que eu tô sentindo que vai ser um problema. Vamos na manha. Meu Deus. Olha aí. Tinha uma Tinted Rock aqui. Eu não devia ter pego. Eu devia ter esperado. Que agora o dano vai direto nesse coração. Se eu tomar algum dano. Ah, meu Deus. Eu devia ter esperado. Calmaria. Calmaria. Que isso, velho. Ele faz um ping pong e muito nada a ver, velho. Não tenho como saber pra onde que tu tá indo. Quando faz esses ping pong e nada a ver pra caralho. Que isso. Tu tomou um bagulho e foi mais pra perto da tier. Olha, eu vou ter que... Eu vou ter que discordar. Essa parada aí, velho. Por favor. Por favor. Não. Não. Calmaria. Pra que esse nervosismo todo? Aí, putaço. Brilhante vermelho. Não sei o que você faz. Vou só pegar, velho. Pau. Speed up. Shot speed up. Massa. Meu Deus do céu, velho. Olha o meu boneco. Tá com a seringa nas costas. Na nuca, velho. Meu Deus. É isso. Tá bom, velho. Tá bom. Preciso de duas chaves pra entrar aqui. Tá, mas eu não tenho... Eu não vou conseguir fazer nada ali dentro daí. Peraí que eu tô... Aí, eu botei fé pra caralho. Ó, aqui, ó. Essa pedra aqui, tá vendo que ela tá com X? Aí, maluco. Vão. Tá melhor, hein, chat. Tô curtindo mais como tá esse do que... Como é que tava a outra run, velho? Porra! Ok. Ok. Agora a gente tem acesso ao shopping. Ah, eu vou, velho. Eu vou... Eu vou pra caralho, velho. De graça, sim. Nossa senhora, por favor. Já tem outra... Outra pedrinha aqui, ó. A gente vai chorando o nosso caminho, velho. Lambendo o selo até o baú, velho. Mestre. Mestre. Agora eu acho que eu... Porque a minha lágrima vai abrir. Mestre. Que isso? Super ball. Faz o meu tiro kikar de vez em quando? Quero esse baú dourado, velho. Eu tô com três chaves. Quero esse baú dourado. Não sei se eu quero esse baú dourado. Vamos, vamos... Vamos primeiro achar a nossa sala de item. Vamos achar a nossa sala de item. Vamos achar a nossa... O nosso coisa. O nosso... Como é que é o nome disso? Porra, meu Deus. Agora tá vindo um monte. Eu não sei se tá vindo um monte agora. Ou se simplesmente eu não vi nenhuma. Lazarus. Let's go. Ok. Quebrou alguma coisa. Vamos ver se aqui tem uma passagem secreta. Não tem. Não tem. Já fica assim aqui. Será que eu não corro a... O baú? Não, velho. Ia ser irado. Se a minha lágrima corroesse a... A parada do baú. E aí com isso eu conseguisse... Abrir ele de grátis. Ser pouco roubado. Lágrima mais roubada da história só. Não sei se eu quero... Se eu quero entrar aí no meio, velho. Não sei se eu quero participar desse rolê aí, velho. Acho que eu vou abrir o... Abrir o meu caminho até aí. E depois eu... Mas eu não me preocupo em passar. Aí, fechou. Vamos. O que... É isto? Parece uma bunda com olhinhos, velho. Little Dumpy. Ó, gente. Tem um petzão, velho. Massa. Petzão me carrega. Vocês estão ligados, né, velho? Estão ligados, né? Petzão me carrega. Tá, manja. A gente pode gastar duas chaves e abrir essa sala aqui de baixo. A questão é que eu acho que essa sala aqui de baixo só tem baús. Uh... 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 A gente pode não gastar nenhuma chave, maluco. O que é isso? Que baú é esse? The Lovers. Gera dois corações. Olha, velho. Será que eu gasto umas chaves aqui, velho? Eu não sei o que eles podem... O que ele pode me dar a mais. Tá, calma. Calma aqui. Calma que a gente... Tá, pera. Eu gastei várias chaves ali. Eu vou gastar aqui. Nossa senhora. 150 bombas shopping. O que é isso? Eu vou ser obrigado a comprar, né, cara? Eu não sei o que é. Eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar, velho. Deixa eu ver se eu consigo destruir essa porrinha aqui. Não. Comprei, velho. Eu vejo... Ah, tá. Beleza. The Emperor. The Emperor of Shoe. The Emperor, se eu não me engano, vai direto pra sala do boss. A gente vai ficar com ele. Acho que vai ser mais útil. Vamos tocar. Eu vou ficar com essas duas chaves. É importante eu ter chaves. Tá. Calma. Não, é porque... Sai, bicho. Ah, velho. Não, né? Ah, mas tudo bem. Se eu não tomo dano no coração, coração mesmo, eu não diminuo a chance que eu tenho de ter um deal com o capeta. Agora eu gostaria... Do jeito que eu tô, eu vou diminuir essa chance daqui a pouquinho. Agora eu gostaria de ter um deal com o capeta. Eu tô com bastante vida. Por enquanto eu estou com bastante vida. Morreu um, coisa linda. Só que essas quicadas esquisidas que eles dão... Véi. Nosquinha. Pelo amor de Deus, nosquinha. Essas quicadas... Aê, boa. Boa. Boa, chat. Meu Deus, que porra é essa? HP up, velho. HP up. Vamos. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é a maioria das coisas, chat. Então, por isso, nós vamos pegar. Por um coração, a gente ganhou uma forma demoníaca temporária. Gostei, velho. Demon form? Demon form é irado, velho. Vamos, vamos descer. Deixa eu usar aqui só pra ver o que é. Como é que usa item? Ah, tá. É L e coisa, né? Meu, me dá brimstone temporariamente? Nossa senhora! A cada três salas eu tenho brimstone de graça? Hum. Hum. Delicious. 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 Opa! Isso aqui é challenge room, velho. Eu já vou usar já e eu vou abrir esse baú. Nossa senhora! Por favor, velho. Gimme, gimme. Só que eu ainda tenho pouco dano, velho. Mas ainda assim, velho. Ó, tá começando a ficar louco, velho. Tá começando a ficar louco. Cara, essa sala conta como três. Meu Deus. Cheers up! Coisa linda. Ah, eu fiquei pequenininho, velho. Eu tenho a chupetinha, velho. Será que proca com o ácido? Acho que proca. Valeu, vergonha. É nóis. Tamo junto. Meu Deus do céu. Calma, calma. Uh, boa, boa. Ele afastou os bichos de mim, cara. Meu Deus. Boa. Ele afastou os bichos de mim e criou uma saída que eu precisava. Pra conseguir viver. Olha ali, velho. Abri a sala secreta sem querer, bro. Pô, essas lágrimas são boas demais, velho. Já vamos aproveitar a sala secreta aqui. Explode isso aí. Uh, não. Obrigado. Isso aí não larga de mim, mas faz os bosses tomarem um daninho a mais. Mas daí eu não posso pegar mais nenhum tipo de trinket. Ih, meu Deus do céu. Calma com a velocidade desse tiro bizarra aí, velho. Como eu não tomei dano ali, eu não sei, velho. Mas eu só tô feliz que eu não tomei. Caralho, eu consigo destruir as portas, velho. Tá. Beleza. Essa minha tira, ela tem um efeito de bomba. Não, não tem, não. Porque eu destruí a chave e a bomba, normalmente, pra nenhuma ponte. Não tem efeito de bomba. Não tem todo o efeito de bomba. Beleza, fica a ciência pra gente aprender o que que é. Eu deveria estar usando mais o meu item. Mas o foda é que eu quero guardar, tá ligado? Eu quero guardar pro boss. Esse aqui eu posso me dar dano. Em troca de dinheiro. E tem uma ínfima chance de quando... Eu vou usar o item aqui, velho. Porque eu não tô afim de lidar com esses bichos não, velho. Tem uma ínfima chance de quando eu explodir o coisa ali. Eu botar o meu sangue ali. Sai um item que aumenta meu HP. Mas é um bagulho que eu não vou me preocupar por enquanto. Que sala é essa, cara? Ah tá, é a sala secreta? Ah, é a sala de sacrificar, de se sacrificar. Não, não quero não. Obrigado. Ai meu Deus. Eu não sei exatamente o que acontece quando eles estão stunados. Stunadão, mas stontinho assim. Eu não sei se eles não atacam daí. Ou se tem algum rolê específico com isso. Mas tudo bem. Deixei uma bomba aqui atrás. Tu guarda os itens pro boss. Chega no boss e não usa. É o famoso guardar o flash pro próximo jogo, velho. Tá ligado? Você fica com a parada na mão eternamente. Você nunca usa ela. Porque você tá esperando o momento certo pra usar ela. Só que o momento certo não tá nesse jogo. Tá no próximo. Ou pro flash que tu tá agora, né? Aí no próximo jogo, quando você tiver o flash novo. Aí o momento certo pra esse tá no próximo jogo. E assim a gente vai, velho. Nessa, nessa... Nesse loop infinito de nunca usar os itens que a gente tem que usar. Caralho, cara. Realmente é uma run de pet. Eu acho que ele agra os bichos. Eu acho que ele agra os bichos. Boa! 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 Cara, essa porra é muito boa, velho. Ela me salva muito, velho. Ela se põe nos... Ela abre o espaço que eu preciso pra escapar. Quando tudo está perdido. Tem alguma coisa com o xizinho. Não vejo nada com o xizinho. A gente segue. Shopping. 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 O boss tá aqui. A gente já pegou o nosso item, chat? Não, a gente não pegou. Não, a gente pegou. O que era o nosso item? Eu não faço ideia o que cada uma dessas coisas são. Aquilo ali é um d6 quebrado. Eu acho que eu posso rerolar um item uma vez. Só que vai ficar no lugar do meu... Do meu coisa? Não sei. Vamos ver. Eu acho que ele rerola o item uma vez. Meu Deus. Ai! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Meu Deus. Tá, começa a sair os olhos dele. O bagulho começa a ficar tenso. Vai lá, vai lá. Vai lá nele, vai lá nele. Vai lá dar uns pedinhos nele. Não, 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 não. Ah! Ah, meu Deus, velho. Uh! Tá. Estamos vivos. Pelo bem da ciência, nós vamos tentar rerolar este item. Pau! Oh, rerola até os itens do chão. Damage up! Let's go, velho. A gente quer mais alguma coisa? Pô, a gente não explorou o andar inteiro. Vale a pena? Essa é a questão. Vale a pena explorar o andar inteiro? Não sei, velho. Esse jogo tá te dando ideias pra criaturas... É, esse jogo vai te dar muitas ideias pra criaturas bizarras. Tá aí o andar inteiro explorado. Para de bater no meu bichinho. Temos uma chave. Eu acho que foi válido. Vamos ver se tem outra sala secreta aqui. Porque, em teoria, tem duas salas secretas sempre. Uma que é... Oh! Agora fez uma ponte. Antes não tinha feito. Uma que é relativamente fácil de achar. Uma que é difícil de achar. A gente tá cheio das chaves. A gente não viu lugar nenhum que fosse interessante usar chaves, né? Que a gente tá com a chave infinita. Não é isso, né? É isso. Ah, agora eu posso pegar isso aqui de volta. Já que eu já usei no boss. Vamos descer. Quebramos nosso recorde, velho. E aí, Metal Flavio? Como é que tá? Passando pra dar um oi contra o pessoal do Starfinder aqui. Ah, que massa, velho. É nóis. Esse jogo te dá muito nervo. Ah, é nóis, Renan. Tamo junto. Só vai, velho. Arcade eu tenho que pagar dinheiro. Tem várias coisas interessantes aqui que eu não sei o que a gente vai fazer em relação a elas. Aê. Agora sim. Confiei, velho. Confiei que ia dar certo. É um cu, velho. Vou usar. Sala grande me deixa nervoso também, velho. Fala grande me deixa tenso. É isso. Não consigo mais acessar esse lugar. Tristeza. Não, pra que eu tô fazendo isso? Perdei meu tempo pra tentar conseguir uma pílula. Nem fudendo. Meu Deus. Eles foram tudo pra cima do meu bichinho, velho. Calma, calma, calma. Faz o kite. Faz o kite. Ah, maluco, vamos. Oh, tem. Maluco, vamos. É nóis demais. Dragon Tamer. Muito obrigado pelos 18 meses. Nasceu nosso segundo filho. Adoro seu canal. Sempre que posso estar aqui. Sempre que posso estou aqui. Cara, é nóis, velho. Tamo junto. Muitos coraçõezinhos, velho. Segundo filho. Cara, 18 meses. 18 meses é muita coisa, velho. É muito tempo de suporte, velho. Principalmente porque eu acho que o maior, tipo, o maior tempo de inscrição do canal não tem como dar dois anos ainda, então. Vamos juntasso, velho. Que isso. Ah, tá aqui uma sala de sacrifício. Ah, que massa. Agora a sala de sacrifício tá com, tá com, tá com, tá como se fosse uma, uma, um sanguinho na frente. Eu aprecio, velho. Eu aprecio, eu aprecio deixar as coisas mais, mais claras. Meu Deus, quanto cocô, velho. Tudo bem. A gente pode lidar com eles, um a um. Eu acho genial, velho, que nesse jogo tem cocô com milho, cara. Que, né? Todos nós sabemos. A verdade. A verdade clara. Uh, let's go. Coraçãozinho, tá? Estamos com muito HP. Tô feliz com isso. Não sei exatamente o que isso aqui faz. Cocô de ouro eu aceito, por favor. Será que a ultrapassagem secreta pode estar aqui? Bombinha troll. Tudo bem. Tá ótimo. Tá bom bagaralho. Vamos aqui pra cima. Eu não sei... É... Ah, meu Deus. Que susto da porra. Eu não sabia que tinha bicho assim. É... Eu não sei até a... Aonde vai. Qual é o último boss da primeira vez que tu fecha o jogo? Porque eu já vou adiantar, velho. Esse jogo aqui vai expandir de uma forma surreal. Cada vez mais, vai ser mais longe que a gente vai ter que ir. Opa, de novo. E salvo. E eu não sei. Eu não lembro onde é que é. Eu tô pensando em segurar... Essa... Esse cartão pro final. A questão é que eu não sei onde é que é o final. Então eu posso segurar pra nada. PHD. Quero. PHD faz com que as pílulas sempre sejam, tipo assim... Pelo menos não tão ruins. Tá ligado? Que elas sejam, tipo... Ah, meu Deus. O que faz que eu querer dar... Ó, a gente deixou uma pílula pra trás. Mas eu não consigo pegar ela. Agora que eu lembrei lá. Tá falando coisas. Vamos fazer essa luta. Depois a gente pensa nisso. Será que se estourar isso aqui vai pegar nele? Pegou de leve. Pocôzinhos. É isso, velho. Valeu. Agradeço, velho. Tamo junto. Sai. Eu não sei se ele atira quando ele faz isso. Ou se ele só... Ah, tá. Aqui tá. Little Chubby! Apareceu no basement. E aí a gente ganhou uma bola 8. Aumenta a velocidade de tiro. E deu outra Will of Fortune. Não, tá de boa. Vamos ficar com essa Emperor. A questão é, a gente quer dar uma banda e ver o que acontece no resto do andar. Se a gente consegue outras pílulas. Porque tem pílulas que são muito boas. Tem pílulas de HP. Tem pílulas de umas coisas muito roubadas. Só que normalmente elas vêm a você se tu tá em situações adversas. Não se tu tá de boa. E a gente tava muito de boa. A gente tava só a vaso. Mas agora, com PHD, pílulas são muito roubadas pra gente. Então seria ideal se a gente conseguisse achar algumas pílulas. A questão é que a gente não tem esse controle todo sobre a situação. Mas tá vindo muito dinheiro e chave. Eu quero... Não, dinheiro a gente já gastou bastante. Eu tenho bastante bomba também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar no arcade. Eu vou explodir aquelas porra tudo lá. Ah, essa pílula aqui a gente pode acessar. Coisa linda. Então essa pílula aqui é o que? Cheers up! Aí ó, upgrade já velho. Upgrade de graça. Coisa linda. Aqui a gente não consegue chegar. Vamos ir naquela sala. Isso aqui é uma sala de... Ah tá, é uma sala de challenge. Que tem uma coisa específica. Eu vou sair explodindo essa porra toda. Já que eu tenho... Eu tenho coisa pra isso. Eu devia ter explodido os outros antes. Eu tenho capital pra isso. Eu não quero ficar postando... Postando essas paradas agora. Porque eu não sei se vai dar boa ou não. O que a gente pode tentar fazer é também cheitar a nossa entrada nessa... Na sala, né? Acho que atirei bem no meio já, né? Não vai abrir a sala secreta aqui. É, não vai. Vambora. Vambora então. A gente achou a sala secreta aqui? Não, não achamos, velho. Eu não sei se ela pode estar... Se tem uma pedra assim no lugar. Ah, do lado do boss também. Acho que seria esquisito, tá? Será que aqui pode estar? Não, pelo jeito não. Opa! Let's go! Mas eu acho que essa aqui é a... Será que é a minha... Não, velho. Mas eu sei que eu posso fazer isso aqui, ó. A questão é... Eu sei que se eu explodir o anjo, ele vira um boss. Será que ele vai virar um boss? Não. Deu boa. Não é agora. Porra, deu boa pra caralho. Estamos cheiaço dos HP, velho. Sim, o joguei é muito louco. Mas ele, cara, ele foi um dos pais do roguelike, velho. Da popularidade do roguelike. Ai, meu Deus. Esse bicho só tem como acertar das costas. Tipo, se for parar pra pensar, de um ponto de vista mecânico, o jogo é muito animal, assim, sabe? Todos os itens, eles são cinéticos uns com os outros. Tipo, as mecânicas dos bichos são muito massa. E tem uma história por trás, assim. Tem gente que teoriza várias coisas sobre uma história. Que é, cara, um bagulho bizarro. Eu vou usar, porque essa luta aqui vai ficar muito doida, velho. Calma, calma. Beleza. Ah, ele fica muito doido, velho. Se ele toma o... O peido na cara, velho. O peido é tão fedido, velho. Tão fedido. Que desorienta o bicho. Meu Deus do céu. Calma. Calmaria, calmaria. Calmaria. Tá tudo muito esquisito. Calma. Calma. Calmaria. Pera, 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 pera. Não. Aí não, né? Não tem como me empurrar no tiro? Essa bombinha? Peida aqui, peida aqui, bicho. Peida aqui. Puta, velho. Ah, não. Mas o negócio desce. Fechou. Tem algum xizinho? Não tem nenhum xizinho. Então a gente segue. Uh. Ah, essas caveirinhas. Mas se eu sair e voltar, elas aparecem. Ah, maluco. Calguinha, não. Lembra das coisas ainda? Ahn. Eu tenho que gastar chaves. Não sei se me interessa gastar chaves. Opa. Aqui me interessa. Tá. Existem vários itens que são os techs. Eu não lembro qual que é essa. A tech 2, se eu não me engano, é a pior. Entre elas. Pau. Tech 1. Olha! Mudou o gráfico do laser. Pô, ficou bonitaço, cara. Ô, meu Deus. Esse update veio com muito mais coisa do que eu imaginava. Eu sabia... Eu achava só que eles iam adicionar, velho. Uma expansão nova na parada. Eu não sabia que eles iam mudar coisas graficamente, velho. Caralho, que doido, velho. Eles mudaram coisas graficamente. Chat, alguém viu se a gente perdeu o dano? Eu não prestei atenção, velho. Eu não prestei atenção se a gente perdeu o dano ou não. Não, cara. Eu já tenho bastante bomba. Eu não tenho interesse em fazer essa troca, não. Não perdeu? E aí, Jean! Como é que tá? Tá jogando também? Nossa, tô curtindo demais, velho. Porra, teve upgrades gráficos. Graphics Upgradesons. Ai, meu Deus. Tech 2 que perde dano. Bota fé. Massa. Porra, gostei muito como ficou o laser, velho. O que é isso? Eu vou dar um tempo aqui. Tá bom. Se tu quer quebrar desse jeito, pode ser, velho. Pô, não tô com muito dinheiro, velho. Mas eu vou comprar. Tá, eu tenho certeza que eu vou, pelo menos, tipo... Conseguir um... Ah, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Eu não preciso dar uma de Siricascudo aqui. De Siricascudo, né, velho. Porque, porra, eu tenho 18 mil bombas, né. Tá bom, velho. Vamos gastar umas bombinhas. Ah! Eu não posso pegar. Estou com o número máximo. Chorei, velho. Tudo bem, a gente faz a luta. Se a gente fizer merda, a gente volta aqui e pega. Ô. Ô. Eu vou. Meu Deus. Calma aí. Ai! Bicho! Ele é elite, velho. Deu um coração inteiro de dano. Bom, já vamos pegar. Você tá em que floor? Eu estou... Ai. Eu estou... Não sei, velho. Eu não sei em que floor eu estou. Eu vou matar o boss agora. A gente já vai descobrir. Gostei do som, velho. Vamos fazer isso aqui? Tem alguma bateria em algum lugar? Tem. Vamos fazer isso aqui. Que massa! Ela tem uma parada em volta agora, que é tipo como se fosse o laser, será? Meu Deus. Que estileira, velho. Meu Deus do céu, cara. Que animal. Pô, que massa que eles mudaram os gráficos, cara. Eu não achei que eles fossem fazer esse tipo de... De rolê. Eu achei que ia ser só... Tipo, adicionar o anti-birth e é isso aí. Mas não, os caras foram cuidadosos pra caralho. Que irado. Que irado demais, velho. Estileira. Estileira. Então vamos. Vai, boss. Meu Deus. Uh, caralho. Desvia. Pior é que eu não sinto nem que as minhas skills no Enter the Gun não estão me ajudando, cara. Porque Aiz aqui é um jogo muito escorregadio, velho. Uh, speed up. Pau. Cabeça do bode, velho. Eu não lembro o que isso faz. Acho que isso aqui sempre me dá a chance permanente de conseguir um deal with the devil. O que é ótimo, porque a gente tá com HP pra caralho. Então é isso aí. Escorregadio, sim. Tipo, quando tu para, ele não para instantaneamente. Ele dá uma escorregadinha, sabe? Tipo, a movimentação, ela é meio ensaboada, assim, do jogo, tá ligado? Ah, me joguei, né? Eu tô querendo tomar dano, né, velho? Eu tô me jogando em cima dos rolês. Nada. Tá, beleza. Eu não sei o que que é, velho. Eu fico apavorado. Eu tô muito rápido também, então eu tô meio que sem controle do meu boneco, assim. Você fica muito rápido no Isaac, velho. Você entrega... Aí tu tá de sacanagem com o meu semblante, né, velho? Porra, eu queria aquilo ali, velho. Agora eu quero pílula. Eu tenho PHD. Me dá minhas pílulas aí, velho. Tô precisando das minhas pílulas. Me dá minhas pílulas, brother. Foi? Foi. Tem algum X em algum lugar nessas pedrinhas? Pra ajudar nós? Nada? Então tá. Então vambora. Vambora. É tomar uns daninho pra dar uma adrenalina. Que isso? É o buraco gigante do abismo, velho. Meu Deus. Tá. Beleza. O maluco que cor mesmo, velho. É isso. Vamos pra cá. Vamos pra esquerda. Tá. Uh. Que bom que eles... Não, 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 não. Não. Vem em cima de mim. Eu tenho um susto porque eu nunca sei direito a range dessas cabeças. Eu sempre tomo, velho. Eu tiro desse bicho. Me assusta também. Que isso? Ganhei a sacolinha de... School bag. A mochila. Sacola. Caralho. Tempos de escola quando você levar a sua sacola pro colégio. Eu já vou começar a botar dinheiro aqui, velho. Isso aqui, chat, vai me liberar várias coisas. Vai ser bem louco. Mil pílulas. É, então. Eu gostaria de mais pílulas. Mas, tipo assim, não vem nada, né, velho? Ou quando vem, vem num lugar que eu não consigo chegar. Olha a maldade. Fica tranquilo. É isso. Beleza. Tranquilo. Sala de boa. Justice. Eu não lembro o que Justice faz. Não. Vamos no boss? Vamos no boss. Calma, calma, calma. Eu não sei onde é que a gente tá. Ai, meu Deus. Onde é que a gente tá? Já é o andar da mãe? Caralho, eu tô perdidaço no rolê, velho. Se for o andar da mãe agora, eu não posso entrar no boss. Porque eu não tenho como voltar. Então tem que achar minha sala de item antes. Dá tiro. O que é isso? Eu não sei. Mas eu acho que é um trinket. A alegria de ter laser também é que, em teoria, eu só poderia acertar essas pessoas nas costas. Nossa. Por causa do nosso laser monstro. Foda-se. Não é possível que aqui não tenha... É o último já? Mentira. Que aqui não tenha uma Tinted Rock, velho. Não tem uma pedrinha com X. Chorei, velho. A gente não achou nossa sala de item ainda, né? Eu não tô moscando pra caralho. Eu tô moscando pra caralho. A gente já achou nossa salinha de item. Eu tô aqui fazendo altas voltas. De grátis. Eu meti uma sinuca nele ali, velho. E foi... Destrói a pedra. Vai. Vamos. Ou ele morre. Ah, ele tomou dano no espinho do bagulho. Achamos. Achamos. Calma, calma. Calma. Cara, esses lasers dão uma sinuca de vez em quando. Eu não... Porque eu não planejo nem um pouco, assim. Eu não consigo não acreditar que isso não é... Alguma coisa do... Da mira automática do rolê. Eu não sei o que é isso. Faca no coração. Que medo desse item, velho. Watch your back. Eu dou mais dano nas costas? Nas costinhas? Não, né? Vambora. Vambora, né? Vazei, velho. Não tô afim de enfrentar esse aí, não, velho. Tô de boa. Vai. Ai. Ai. Mãozona? Pô, não lembrava dessa mãozona, velho. Cadê? Calma, calma, calma. Cara... Oh, meu Deus, eu não sei o que é que eu desvii daquele tiro, velho. Esse meu petzinho, ele me salvou muito hard, velho. Muito hard, velho. Mãe louca da faca. Servo, bom Deus, eu vou te matar a facada. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened. Sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Just like that, it was over. Na cabeça dele era assim, mas na verdade não. A história desse jogo é literalmente uma mãe fanática religiosa muito louca. Quer matar o filho dela em nome de Jesus, porque Jesus pediu, velho. Amo do bom Deus. Ok, muitas coisas. Alá? É isso, velho.